Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão Vende não Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não Seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí, vem aí Entre o seu queixo e seu nariz Quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus, pra tanta perfeição Seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí, vem aí Entre o seu queixo e seu nariz Quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez esse sorriso acertou a mão, acertou a mão Só Deus, pra tanta perfeição Seu sorriso acertou a mão, acertou a mão Não se sabe, não se sabe, não se sabe, não se sabe Fala pessoal, essa foi a mais nova música do O Santana. Não se esqueçam de curtir, comentar e por favor galera, clica ali no Se Inscrever para você receber os novos vídeos aí do canal. É isso aí galera, valeu, até mais! Legenda por Sônia Ruberti